Meninos, a experiência que nós vamos fazer é de reciclar papéis para formar isso daqui. Isso daqui é um que eu fiz com a turma minha do ano passado. Ficou bem bacana, foi bem próximo do Natal, eles fizeram então uns cartãozinhos de Natal. Então, o resultado final vai ser esse, um papel reciclado, tá? Então, você separa aí os rascunhos que você tem, folhas de rascunho, folhas que você não utiliza mais, cadernos antigos. Nessa aqui eu usei algumas folhas que eu geralmente guardo ao longo dos meses, né? Eu picotei elas e coloquei dentro dessa travessa aqui com água. Aqui ela vai ficar até amanhã, assim, tá? De molho nessa água. Aí amanhã eu retiro e trituro elas. Olha aqui, meninas, depois de um dia eu pro outro, aquele papel que estava de molho, eu coloquei no liquidificador e bati. Virou essa pasta aqui, ok? Daí dessa pasta aqui eu vou passar pra minha, pra essa forma minha aqui, tá bom? Então, daqui eu vou conseguir tirar meu papel, mas como vocês não vão ter essa forma em casa, daí você pode colocar nessa forma aqui, ó, de alumínio. Das duas formas, tá? Colocar nessa forma de alumínio, ok? Mas primeiro eu vou colocar na minha, no meu suporte aqui mesmo, que eu fiz. Isso aqui é uma telinha, tá? Que a gente coloca em janela. Daí ela é específica pra isso mesmo. Daí eu vou começar, meninas, eu vou colocando, olha, bem leve, de pouco em pouco. Vai ficar um pouquinho molhado embaixo, mas é normal, tá? Vou tentar preencher o máximo de espaço possível da minha tela. Não tem problema se não ficar perfeitinho as bordas, tá? Depois a gente recorta. Olha aqui. Ficando dessa forma. Acho que vocês não vão conseguir ver, mas embaixo da tela tá cheio de água. É normal, é assim mesmo, tá? Não vou fazer muito grande, não, só pra vocês terem mais ou menos a noção de como é. Vou fazer um papel menorzinho. Lembrando que esse papel aqui, eu peguei de rascunho mesmo, picotei ele, como eu mostrei pra vocês no vídeo, picotei e coloquei de molho dentro da água. Coloquei de molho, depois no outro dia eu triturei esse papel no liquidificador. Tô tentando, menino, estampar o máximo de buracos possíveis que eu encontrar aqui, ok? Então, na minha tela vai ficar assim, olha como que ficou, tá? Ficou dessa forma aqui, ó. Olha. Ok? Ficou dessa forma. Agora eu vou fazer, no caso você não vai ter essa tela em casa, mas eu vou fazer como se eu fosse fazer na forma também, tá? Vamos lá, eu peguei a forma, coloquei ela de cabeça pra baixo, vou misturar aqui essa porção de papel. Vou tentar espalhar, né, na medida do possível. Porque a água não vou conseguir escorrer, então se você conseguir pegar menos água possível, ó. Aqui, vai tentando tampar o máximo de buracos possíveis que vocês conseguirem, ó. Aí. Aí. Aqui, aqui, tá? Aqui na forma, meninos, vocês podem dar uma leve inclinada nela só pra água escorrer um pouco. Tá vendo? Vou deixar ela aqui no canto, escorrendo um pouco dessa água. É claro, o material não pode derramar, né? Escorrer junto com a água. Na minha forma, aqui, nessa daqui, a água já escorreu, porque é uma telinha. Eu vou passar esse material aqui pra um TNT. Vocês podem usar um pano de cozinha mesmo, um pano velho, tá? Eu vou usar um TNT, porque eu usei ele na última vez que eu fiz, então eu achei mais fácil. Aqui, meninos, eu forrei a minha base aqui, onde eu tô usando pra apoiar o material. Eu forrei com esse TNT, tá bom? Você pode colocar um pano também, tá, meninos? Daí, eu vou passar esse material aqui pra esse TNT, porque é no TNT que vai secar, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, meninos. Vou pegar essa parte daqui, vou tampar aqui a minha tela, tá? Daqui, eu vou virar a tela pra esse sentido, ok? Ó. E aqui... Olha como que ficou. Ok? Ficou dessa forma aqui, ó. Vou dar uma leve pressionada. Tirar esses restos daqui. Aqui, pra sair um pouco desse excesso, eu posso usar um pano normal de cozinha mesmo, só pra tirar um pouco desse excesso, pra facilitar na secagem, tá? Aí. Ok. Agora, eu vou fazer a retirada da tela. Costumo dar umas leve batidinhas. Aí, já saiu. Pronto. Tirei a tela. Olha como que ficou. Aqui, eu vou deixar secar, mais ou menos uns... De um dia. Como o tempo tá muito quente, então, um dia só eu consigo... É... A secagem desse material, tá bom? Agora, meninos, da forma que eu falei pra vocês... É... Se vocês não tiverem essa tela em casa pra vocês fazerem na forma... Olha... É... Saiu um pouco do excesso da água. Eu vou pegar o TNT, vou cobrir ele. Tentar também absorver um pouco da água, ó. Percebe que, ó... Já tá saindo um pouco. Vou pegar aquele mesmo pano que eu utilizei pra absorver um pouco da água também. Porque aqui, no caso da forma, a gente não teve vazão da água, porque não tinha tela, né? Então, é... Se você tiver essa tela em casa, você pode fazer sem precisar de colocar essas ripinhas nela. Ó. Sem precisar de colocar essas ripinhas nela. Só esticar, deixar ela em um lugar bem esticado e colocar o material em cima. Tá? Vamos ver aqui como que ficou. Ó. Ela ficou com alguns... É... Algumas falhas. Daí você faz a correção nela com a mão mesmo. Tenta preencher. Isso daqui depois ela vai dar uma liga e vai juntar. Tá? Conserta aqui a... As bordas. Conserta aqui as bordas. Ok? Aí. Bom. Na medida do possível ficou bom, né, meninos? Essa daqui da forma. Tá? Até mesmo que a gente não tem uma tela. Então, depois que eu ajeitei aqui as bordas, meninos, eu não vou conseguir colocar esse material no TNT, igual eu fiz com esse daqui. Porque esse daqui eu usei a tela. E a tela eu consigo passar pra esse TNT. No caso da forma, ela vai ter que secar em cima da forma. Tá? Ela vai secar em cima da forma, depois a gente tira ela, que o papel fica mais fácil pra fazer retirada. Aqui eu não consigo passar pro TNT, ele vai ficar grudado aqui na forma. Porque tá molhado, né? Então, ele vai secar aqui. Daqui vai ficar um dia secando. Tá bom? Daí, depois que tiver seco, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha aí, meninos. Depois de um dia de secagem, olha como ficou o material. Esse aqui foi o que eu sequei na forma. Essa parte mais lisa aqui é a parte que ficou em contato com a forma, tá? Essa parte que ficou em contato com a forma. E esse daqui foi o que eu fiz na tela. Ele ficou um pouco mais grosso, porque eu não bati muito, não triturei muito o papel. Mas você pode triturar e deixar ele mais fino, tá bom? Então, ficou assim. Esse é aquele material que nós reciclamos, nós picotamos. E esse é o resultado final, tá bom?